Paz e Luz, Monte Manaim é o lugar sagrado, é o lugar dos grandes milagres de Deus. E eu estou aqui com mais um irmão que vai contar o seu testemunho de fé, o que ele recebeu de Deus ao subir a escada de Jacó. Qual é o seu nome, o seu santuário? Eclésio. Seu santuário, a sua cidade? Santuário de Sevilha, no Neves, cidade de Neves, em Berna das Neves. E o que o senhor já recebeu de Deus através de subir a escada de Jacó? A promessa é que aquele que sobe jamais desce, é para frente e para cima. Olha, o testemunho que eu vou dar aqui hoje é a respeito da minha aposentadoria, que eu estava com uma causa na justiça há cinco anos e não saía de jeito nenhum. Ia no advogado, conversava com ele, ele falava que estava para sair e nada. Aí na escada de Jacó, eu fiz um voto com Deus. Na época tinha aquele carnezinho de patrocinador. E eu peguei aquele carnê e joelhei em cima dele, lá em cima, no sete cartiçal. E falei com Deus, falei, ó Deus, aqui está a minha aposentadoria. O senhor sabe que eu sou fiel com o senhor. Então eu estou fazendo esse voto com o senhor e eu quero a minha aposentadoria. Aí no terceiro mês, a minha aposentadoria saiu. E graças a Deus, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje eu estou aposentado. Subiu a escada de Jacó e as portas que estavam fechadas há cinco anos se abriram. É, graças a Deus, se abriu. O que o senhor fala para quem te assiste, quem está ouvindo o senhor contar esse testemunho, o senhor que recebeu essa grande vitória, tem prosperado. Tem pessoas ouvindo o senhor agora que está com os caminhos fechados. O que o senhor fala para essa pessoa? Olha, eu falo com essas pessoas que ouvem, dão ouvido o profeta, porque a nossa bênção, a nossa vitória está na boca do profeta. Quando ele abre a boca e fala, pode colocar em prática a fé, que com certeza vai dar certo. Glória a Deus. Monte Manaim é o lugar sagrado, é o lugar dos grandes milagres. O seu milagre, a sua cura, a sua meta, está na boca do profeta. O seu milagre, a sua cura, a sua meta, está na boca do profeta. Oh, 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 oh Transcrição e Legendas Pedro Negri